O veneno de serpentes pode ser vendido a preços altos. Em sua maioria, os interessados em adquirir este produto são as indústrias farmacêuticas, as universidades e os laboratórios, que exploram suas propriedades em pesquisas e o utilizam para produzir remédios. Vislumbrando esta oportunidade de negócio, o CPT Centro de Produções Técnicas elaborou este curso, que ensina a criação das serpentes até a extração do veneno que elas produzem. A coordenação técnica é do professor alemão Stefan Tutsi, biólogo e especialista em herpetologia. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo Anatomia, Biologia e Hábitos das Serpentes, você conhece as principais características destes interessantes répteis. Você também conhece algumas das serpentes pertencentes aos principais gêneros da família Viperide, dentre outros detalhes de grande importância para conhecer bem estes animais. O módulo Legislação aborda a importância de se evitar a caça ilegal e o contrabando de animais silvestres, seguindo à risca as normas e os procedimentos exigidos pelos órgãos reguladores para a implantação do serpentário. No módulo Serpentário, Instalações Necessárias, você aprende sobre a infraestrutura básica indispensável para manter um criatório e acomodar confortavelmente as serpentes, proporcionando a elas todos os cuidados necessários, seja com a alimentação, medicamentos ou outros. No módulo Manejo Diário das Serpentes, você observa quais são os cuidados dispensados a estes répteis quando em cativeiro, para garantir sua sobrevivência. Além disso, conhece alguns dos mecanismos de segurança que devem ser utilizados para manusear as serpentes. No módulo Extração do Veneno, você vê o passo a passo para a realização deste procedimento. Também vê quais cuidados devem ser dedicados a serpentes logo após a coleta. Por fim, o módulo Acidentes com Serpentes alerta sobre os riscos presentes nas atividades que envolvem estes répteis. Além disso, traz dicas importantes sobre como agir em caso de picadas, sobre a administração de medicamentos e sobre como pode-se evitar que os acidentes ocorram. Este curso contém informações valiosas para você que tem interesse em montar um serpentário com a finalidade de produzir veneno ou para exposições educacionais. Para isso, é necessário aprender sobre as serpentes, seus hábitos, características. Sua chance está aqui. Corra atrás de sua capacitação e seja um criador de serpentes de sucesso.